Uma banda brasileira que já se apresentou nos cinco continentes, vendeu mais de 20 milhões de discos e é considerada uma divisora de águas no rock. Parece mentira, né? Mas a gente tá falando do Sepultura. Hoje completa 30 anos. Galera que curte o Sepultura, já tô sabendo, se manifestando aí nas redes sociais. Todo mundo ligado no Bom Dia São Paulo pra ver essa reportagem. O grupo fez sucesso primeiro lá fora e só depois é que foi ganhando reconhecimento aqui no Brasil. E o Bom Dia São Paulo conversou com os atuais integrantes da banda. E eles próprios contam agora um pouco dessa história. Tá preparado? Aumenta o som. E dá uma olhada. Definir o Sepultura, putz, difícil, meu. Uma banda livre que pode se expressar da maneira que bem entende. O estilo pesado, o heavy metal. É um rock que você não entende. Esse é o heavy metal. O cabelo, a tatuagem, vestir de preto, né? Dá aquela imagem, né? Que é violento, que é ignorante. Mas o heavy metal precisa de muita dedicação, muito estudo. A gente estudou música assim desde sempre e continua estudando. Pra quem não tem ouvido educado, acha que é barulho. Mas pra quem já tá acostumado, soa como música clássica. Quando eu joining a banda, eu já fomos fan da banda. Mas eu não tinha ideia de como reconhecível a Sepultura foi fora dos Estados Unidos. Eu não sabia como poderosa a música foi para chegar a tantas pessoas diferentes em tantos lugares diferentes no mundo. Sepultura teve muita importância no meio do rock e do metal mundial. Influenciou muita gente, a forma de tocar também dos caras. Foram um divisor de águas, com certeza. Eu nunca esperava chegar com 30 anos de banda. Tem várias pessoas que eu entro no palco e eu tenho uns flashbacks de coisa antiga, de comparar mesmo as épocas. Olha de onde a gente veio, onde a gente está, onde a gente pode chegar. Eu acho que é importante para nós realmente continuar a chocando-nos mesmos, continuar a puxando-nos mesmos e eu espero que a gente continue fazendo isso. Mesmo que você ache que já chegou naquele ápice, depois você acaba querendo mais. Então manter a Sepultura por mais, sei lá, 30 anos, até onde a gente aguentar. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Tchau, tchau. Ospedoros do zero. Tchau. Tchau, tchau. Ospedoros do zero. E aí Tchau, tchau.